Esse é o carnaval Estou achando o máximo, uma cachorrada em harmonia, se divertindo. Eu chamei vários amigos também para vir para cá e todo mundo gosta muito da ideia de trazer o cachorro para passar o carnaval. Vai fazer um show fantástico, animado, com repertório super variável. É o terceiro ano que a gente traz nossa cachorra, aliás, a Apso, Charlotte, o Blocão, porque eu adoro carnaval e faço ela gostar também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.